Uma das coisas que mais mexia comigo era o dia do Natal Pense em alguém que esperava o Natal ansiosamente, eu É o dia mais feliz do ano Minha mãe se esforçava pra gente ter uma roupinha nova E todo ano no Natal minha mãe dava um jeito de eu ter um tênizinho, uma camisa, uma calça nova E eu adolescente, eu ia pra igreja, a cantata era normalmente dia 24 E aquela cantata de Natal emocionante, dificilmente a gente não chorava emocionado nas cantatas de Natal E depois da cantata a gente ia pra casa E quando a gente ia pra casa, a gente ceava com a família Não tinha esse bando de coisa cara do Natal lá em casa não Esses negócios de castanha, bacalhau e isso aqui não Cada ano tinha alguma coisa, mas sempre tinha pelo menos um franguinho com uma farofa, uma maionese Um pundinzinho E a gente comia feliz da vida, porque a gente tinha o mais importante Que não eram essas coisas todas Era a gente ter um ou outro Era a gente ter família E isso a gente tinha Depois de comer com a família A gente já tinha combinado com os colegas E aí, o que a gente fazia? A gente se encontrava, uns tinham carro, outros não Quem tinha carro, pegava os outros que não tinham E a gente saía Passando pela casa de todo mundo, desejando feliz Natal E passando rodo na comida E aí a gente comia rabanada aqui Comia pavê ali Comia um pedacinho de pernil ali E a gente ia de casa em casa nessa peregrinação Feliz Natal, Feliz Natal E comida aiada No fim da madrugada A gente chegava na casa do Jabes Um amigo meu Era o point final E a gente chegava lá naquela madrugada Chegava lá E a gente se largava no chão Largava na poltrona Um pegava a almofada E cada um deitava de um jeito E aquele bando de jovens Passava aquele momento de Não vou nem dizer que é sono A gente dava um tempo ali Uma galera que não ia pra motel Uma galera que não ia pra boate Uma galera que não se drogava Uma galera que não bebia bebida alcoólica Uma galera que Não vivia nas Nas escolas de samba Uma galera que hoje seria chamada de ET Seria chamada de nerd Ou de qualquer outra coisa Mas era uma galera saudável Que se divertia de uma maneira tão gostosa Sem precisar desses recursos Que o mundo oferece Quando a gente acordava de manhã Hora de enterro dos ossos E a gente sempre marcava na casa de alguém Cada um levava o resto da sua casa E a gente ia pra lá E fazia um churrasquinho E era música E diversão E brincadeira E piscina E era o enterro dos ossos Pensa no Natal Que me marcou Eu sempre tive Natal De verdade Hoje A gente está comemorando o Natal aqui Não tem problema comemorar hoje Porque Não é realmente dia 25 O dia do nascimento de Jesus Ou seja A gente define uma data 25 E também não há pecado nenhum nisso Senão Gente que não sabe o dia que nasceu Que nasceu na roça Ia ficar sem aniversário E alguém pode dizer assim Natal E daí? Mas um dia Todo ano tem Natal As pessoas estão preocupadas Só com comida e presente Natal do jeito que aconteceu No tempo de Jesus Já não existe mais Isso é balela Mas eu queria te dizer Que Natal Significa muita coisa Queria te dizer Que Natal Significa Que o Filho de Deus É o mundo Significa que A oportunidade De restauração do homem Está disponível Significa Significa que A esperança chegou Significa que Não há problema Na sua vida Que não possa ser tratado Diante de Deus Porque Jesus É aquele mediador Entre Deus E os homens Diz Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo 5 O Messias Foi anunciado Os profetas Do velho casamento Disseram Olha vai vir o Messias Vai vir aquele Que vai dar para o homem Valores que o mundo Não dá Porque vamos Vamos começar aqui De forma séria Os valores Que o mundo Apresenta São falhos As famílias Estão se destruindo Os casamentos Estão fraquejando Os jovens Já não sabem mais Respeitar seus próprios pais A intolerância Tomou conta de tudo E os valores morais Ficaram em terceiro Quarto Quinto plano Sim ou não Veio aquele Que alinha a nossa vida Com a verdade Não com aquilo Que a gente quer Considerar verdade Não com aquilo Que a gente quer Decidir que seja verdade Não com aquilo Que a mídia Nos fornece Como informação Impondo Como se fosse a verdade É O Natal É maravilhoso E pode ser vivido De verdade O tema da mensagem De hoje é esse Como viver Um Natal De verdade Você quer saber? Então abra aí Lucas capítulo 2 No versículo 8 Lucas Capítulo 2 Versículo 8 Lucas 2 Versículo 8 Amém? Em Lucas 2 8 Lemos Havia pastores Que estavam Nos campos Próximos E durante a noite Tomavam conta Dos seus rebanhos E aconteceu Que um anjo Do Senhor Apareceu-lhes E a glória Do Senhor Resplandeceu Ao redor Deles E ficaram Aterrorizados Mas o anjo Lhes disse Não tenham Medo Estou lhes Trazendo Boas novas De grande Alegria Que são Para todo O povo Hoje Hoje Na cidade De Davi Lhes nasceu O Salvador Que é Cristo Senhor Isto lhes Servirá De sinal Encontrarão Um bebê Envolto Em panos E deitado Numa manjedoura De repente Uma grande Multidão Do exército Celestial Apareceu Com o anjo Louvando A Deus E dizendo Glória A Deus Nas alturas E paz Na terra Aos homens Aos quais Ele concede O seu favor Quando os anjos Os deixaram E foram Para os céus Os pastores Disseram uns Aos outros Vamos a Belém E vejamos Isso que aconteceu E que o Senhor Nos deu a conhecer Então Correram Para lá E encontraram Maria E José E o bebê Deitado Na manjedoura Depois de o verem Contaram A todos O que lhes Fora dito A respeito Daquele menino E todos Os que ouviram O que os pastores Diziam Ficaram admirados Maria porém Guardava todas Essas coisas E sobre elas Refletia em seu coração Os pastores Voltaram Glorificando E louvando A Deus Por tudo Que tinham visto E ouvido Como lhes Fora Dito Veja você Belém Belém é uma cidade Íngreme O centro Da cidade Fica numa parte Mais alta Nas campinas Que circundeiam Belém Os pastores Cuidavam Dos seus animais E nessa noite Eles estão ali Cuidando Dos seus animais Quando de repente Aparece um anjo Eles ficam assustados O anjo fala Fiquem tranquilos E o anjo diz Para eles Olha Hoje se cumpriu A profecia Hoje se cumpriu A promessa Lembra quando Isaías Quando Miquéas Quando tantos profetas Disseram Que viria O Messias O restaurador De Israel Pois é Ele veio Ele chegou hoje Ele está No meio de nós E ele vai mudar A história Da humanidade O mundo vai se dividir Entre antes E depois dele Porque ele será Resposta Ao coração Do homem Os pastores Estão assustados E de repente Aparece Um exército De anjos E eles assistem A melhor apresentação Musical Da história Um coral De anjos Louvando a Deus Exultando a Deus Dando glória A Deus Eles ficam Perplexos Com aquilo E de repente Os anjos Os deixam Eles vão Até Belém Atrás do menino Eles têm Uma informação Ele estará Numa manjedoura Quando Jesus Nasceu Havia um recenseamento Ordenado pelo governo Isso é história Prova O que a Bíblia Afirma A história Prova E nesse recenseamento Todas as pessoas Precisavam ir A suas cidades De origem De nascimento E se cadastrar A cidade De Belém Estava lotada Não tinha Uma pousada Para José E Maria Grávida De nove meses Então Eles começam A ter um problema Porque Maria Está tendo contrações Ela fala Olha José Eu acho Que vou ter Um filho José Ele não encontra Outro lugar Até que ele Acha o melhor lugar O melhor lugar Que ele achou Foi uma gruta E o que as pessoas Mais pobres Faziam Elas entravam Em grutas Não tinham dinheiro Para pousadas E elas ficavam Na porta Da gruta E no fundo Da gruta Elas colocavam Os seus animais Para que ladrões Não roubassem Os seus animais Então José Pede licença E fala Olha Minha mulher Já estourou a bolsa Provavelmente E ela vai ter Um filho Mas precisa De privacidade Uma mulher Para ter um filho E o lugar De mais privacidade Que ele encontra É o fundo Da gruta E não na entrada E ele vai Para o fundo Da gruta Quem está lá Os animais É no meio Dessa simplicidade É no meio Dessa coisa Assim Tão Rústica Que nasce O Salvador Não tinha berço Não foi Para Para os Estados Unidos Fazer compras O enxoval Do bebê Não, não, não Nasceu ali E foi colocado Onde era colocado O alimento Dos animais A manjedoura Eles botam Algum paninho Por cima Ali do feno Dos animais E em cima Disso Colocam O Salvador Ah queridos Jesus Jesus não veio Para os milionários Jesus não veio Para os cheirosos Jesus veio Para todos E ele nasce Entre os mais simples Para dizer Que não há distinção De pessoas Diante do seu amor Você quer viver Um Natal De verdade? Você quer felicidade Para valer? Você quer bênção Para valer? Você quer um Natal Que mude a sua história? Eu queria te falar Como? Primeira coisa Como viver o Natal De verdade? O Natal É tempo De deixar Seus medos O Natal É tempo De deixar Seus medos Dá uma olhada Dá uma olhada No versículo 10 Quando a gente Olha para o versículo 10 A gente vê Mas o anjo Versículo 9 Apareceu-lhes Um anjo do Senhor E ficaram Aterrorizados E então no versículo 10 Mas o anjo lhes disse Não tenham medo O Natal O Natal nos lembra Que cada um de nós Tem alguma coisa Que nos aterroriza O Natal nos lembra Que cada um de nós Tem uma coisa Que nos gera angústia Medo Talvez seja O rumo do seu casamento Talvez seja Um filho Problemático Talvez seja Uma conta Que você não sabe Como pagar Talvez seja O medo Desse empreendimento Que você tem que quebrar E você tem um monte de gente Que depende dele Para sobreviver Talvez seja A saudade De alguém que foi Eu não sei Qual é o fantasma Que teime Te assombrar Mas fato é Que o Natal Nos lembra Que nós temos Coisas Que nos aterrorizam Mas aí o anjo Do Senhor Vem e diz Ei O anjo do Natal Chegou Para declarar Não tenha medo não Porque o Salvador O abençoador O restaurador Chegou Não tenha medo Não fique preso Ao medo O medo Te paralisa O medo Tira a tua criatividade O medo Tira a tua energia O medo Tira a tua força Tira a tua expectativa Positiva Tira O teu otimismo O medo O medo Rouba a tua fé Se você quer viver Um Natal de verdade Pegue o seu medo E leve para a manjedora Pegue a área de medo Da sua vida Seja lá qual for Vai na manjedora Hoje Fala Jesus Está na tua mão O Senhor Continua no controle O Senhor Sabe o que faz O Senhor Veio para cuidar Da minha vida Eu sei que o Senhor Me ama E eu não vou viver Mais debaixo do medo Porque eu sei Quem tenho crido E sei que é poderoso Para cuidar Da minha vida Em segundo lugar Se você quer viver Se você quer viver um Natal De verdade O Natal É tempo de decidir Viver Uma vida Muito feliz O Natal É tempo de decidir Viver uma vida Muito feliz Pastor Por que você diz isso? Porque no versículo 10 O anjo disse Estou lhes trazendo Boas novas De grande alegria Ele falou Ó Eu não vim aqui Para dar uma notícia Eu não vim aqui Para falar uma coisa alegre Eu vim para falar A melhor notícia Eu vim aqui Para falar Daquilo que garante Uma alegria profunda Uma alegria Que ninguém rouba Uma alegria Que ninguém tira Uma alegria Que independe Das circunstâncias Pastor Josué Quantas pessoas Que Que tem saúde Eu não tenho Por isso que eu não sou feliz Pastor Josué O outro tem uma família bonita Minha família tem problema Por isso que eu não sou feliz Pastor O outro tem dinheiro E eu estou apertado Por isso que eu não sou feliz Eu conheço gente Que tem dinheiro Família Bonita Tem um monte de coisa Mas não é feliz Está sempre procurando Alguma coisa Está sempre inventando Alguma coisa Em busca da tal felicidade Porque felicidade Não depende de circunstâncias Felicidade É uma decisão Como assim pastor É decisão É você olhar Para o Cristo Que nasceu Saber que o Natal Aconteceu E declarar Ei Ele veio por minha causa Ele me ama Ele me supra Em tantas coisas Eu sei que algumas Não estão resolvidas Algumas não estão ainda Totalmente Completas Mas Ele está comigo A alegria dele Ninguém me tirará Você quer ser feliz Acorda de manhã Dá um grito Pastores vizinhos Me vão chamar de maluco Não grita Grita Senhor Bom dia Obrigado Porque o Senhor Me ama E a Tua alegria Está comigo E hoje Nesse dia Tenho um dia feliz Um dia abençoado Um dia de vitória Vou tratar as pessoas Muito bem Serei reconhecido Pelo Teu amor Obrigado Senhor Pela Tua alegria Na minha vida Pastor Se eu gritar isso Lá no meu apartamento Vão me chamar de maluco É melhor se chamar de maluco E feliz o dia inteiro Do que não ser maluco E sofrer o dia inteiro Quando você der esse grito De alegria Vai vir serotonina Dopamina Todas as minas Que tem que vir para o corpo Aí vai vir na hora Os seus hormônios Vão ser ativados O seu corpo vai ser ativado Suas emoções ativadas Mas melhor que isso A tua fé vai ser ativada A tua fé Você tem que decidir Ser muito feliz Muito feliz Tem gente Que dá um monte de conselho Bom para todo mundo Olha Você não pode Depender de homem Depender de mulher Depender de dinheiro Depender de empresa Depender disso Dão conselho bom Só não vivem o conselho Sabem o certo Só não sabem viver o certo Romanos 8,28 Diz Olha Todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus E que andam segundo Seus propósitos Se eu confio nisso Eu preciso ter felicidade Não porque já tenho Tudo que quero Mas porque tem um Deus Que pode tudo Que quero E pode até o que não preciso Mas ele pelo seu mimo Pode me conceder Em terceiro lugar Você quer viver um Natal de verdade O Natal É tempo de louvar a Deus Com todas as forças Louvar a Deus Com todas as forças Olha o que diz O versículo 13 E o versículo 14 De repente Uma grande multidão Do exército celestial Apareceu com um anjo Louvando a Deus E dizendo Glória a Deus As alturas E paz na terra Aos homens Aos quais ele concede O seu favor Um coral de anjos Adorando a Deus Querido Você não vai ter Um Natal de verdade Se você não louvar Como os anjos Os pastores Quando viram os anjos louvando Eles ficaram impressionados Foram até Belém Chegaram lá Viram o menininho Quando eles olharam Para o rosto de Maria Imagina o rosto de Maria Imagina Que mulher Que mulher tremenda Que mulher de Deus Eles olham Para o rosto de Maria Ela está com o menino no colo Eles ficam assustados Com a santidade Com a presença de Deus Na vida dela Eles olham Para o José Homem guerreiro Assumiu o filho Que não era dele Como se fosse seu Abraça uma mulher Que poderia ser apedrejada Se ele a denunciasse Dizendo Olha Está grávida Eles olham Para José E vem um homem De Deus Finalmente Eles olham Para o menino Eles olham Para o rostinho dele E eles sentem O Espírito Santo de Deus Tomando a gruta Tomando o ambiente Olha o que diz O versículo 20 Olha o que acontece Os pastores Voltaram Glorificando E louvando A Deus Por tudo Que tinham visto E ouvido Como lhes fora dito Quem vê Jesus Vive a adoração Sabe de uma coisa Muita gente Não vive Um Natal de verdade Porque seu estilo de vida É murmurador Seu estilo de vida É sempre questionando O que não deu certo É sempre Intranquilo Pela família Que ainda não é tão boa Sempre intranquilo Pela situação financeira Que não chegou No ponto ideal Sempre questionando O que não tem Nunca agradecendo Pelo que tem Falta uma palavra Para você ter Uma vida de adoração Gratidão Um dia desse Eu falei Vamos agradecer Pelo ano 2020 Pá 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 Aí o cara falou O que que tem Para agradecer Com tanta gente Que morreu Eu falei Pode agradecer Que você está aqui Falando besteira Na minha rede social Porque você está vivo Você está vivo Já é um motivo Para você agradecer Já é um motivo Meus queridos Não deixe as dificuldades Não deixe seus desejos Não concluídos Não deixe suas expectativas Que foram frustradas Determinarem a sua adoração Acorde de manhã E adore a Deus Declare que Deus é santo Que Deus é justo Que Deus é bom Declare que você o ama Declare que você quer viver Perto dele Se aproxime dele Quando amamos uma pessoa Expressamos isso Quando reconhecemos A grandeza De uma pessoa Na nossa vida Nós fazemos algo Em relação a isso Nós precisamos ter Gratidão Os pastores Estavam adorando Quando lutavam Deixa eu te perguntar Que vida eles tinham Sabe que vida eles tinham 24 horas Cuidando de bicho Sol Escaldante Frio Que dói Assim aquela região Ora neva Ora você não aguenta De calor Assim aquela região Eles estavam ali No sol E no calor Humildemente Para sobreviver Para sobreviver Era a vida deles Ou fazia isso Ou não sobreviveriam É gente simples É gente que não tem opção De ficar em casa De madrugada É gente que rala A madrugada inteira Senão seus animais Seriam destruídos Mortos Ou roubados Então É essa gente Que adorou a Deus Não é a circunstância Que vai definir Um adorador Mas é o quanto Ele reconhece Que Deus é o seu Senhor Que Deus é o seu favor Que Deus é o seu protetor E que Deus Até convida Para musicais Na igreja Atitude Para que você ouça O quanto ele te ama E o quanto ele te quer Em último lugar Se você quer Um Natal de verdade Não apenas É tempo De deixar seus medos Não apenas É tempo De decidir Viver uma vida Muito feliz Não apenas É tempo De louvar a Deus Com todas as forças O Natal É tempo De ser tomado Pela esperança O Natal É tempo De ser tomado Pela esperança Olha o versículo 14 Diz assim Glórias a Deus Nas alturas E paz na terra Gente Paz na terra O Natal nos lembra Que o príncipe Da paz chegou E que ele pode conceder Paz Pastor Como eu vou ter esperança Eu não preciso só de paz Eu preciso de dinheiro Eu preciso de um emprego Eu preciso do meu casamento Resolvido Eu preciso de uma situação Na minha família Resolvida Eu preciso que alguém Me perdoe Como que eu vou ter Só a paz Deixa eu te falar Quando ele fala Paz na terra É porque Tendo paz Você luta pelo resto A única coisa Que não pode te faltar Para a luta da vida É paz Porque se você Não tiver paz Você machuca Quem não deve Você fica desequilibrado E não acredita Em quem deveria Você não valoriza O que tem Você se precipita Você adoece Você entra em depressão Você se angustia Você fala com raiva Com ódio De quem tentou Te estender a mão Ou talvez Alguém que falhou Falhou hoje Mas te abençoou A vida inteira Mas você Só olha o momento Porque Falta paz Você não consegue perceber A grandeza da história E não apenas A dor do momento Quem está entendendo? Quem está entendendo? Queridos Ele diz Que a paz chegou Ele promete a base Para você ir atrás Do restante Mas ele diz mais Ele diz assim Paz na terra Aos homens Aos quais ele concede O seu favor Pastor o que é dizer isso? Significa muito Significa que ele te dá paz Para lutar E quando você começa a lutar Ele manda o favor dele Para você prevalecer Significa que se você tem Um buraco para saltar Ele te dá um empurrão Para você conseguir Significa que quando você resolve Parar da caminhada Ele vai e começa a te empurrar Vamos lá E te motivar Significa Que quando falta algum recurso Ele manda alguém chegar lá E te ajudar Significa Que quando você não acredita mais Ele ativa você Para uma fé empolgante E você fala Não vou parar não Ninguém me para Porque Deus é comigo Significa Que se for tudo impossível Para a tua felicidade Pode ter certeza Um milagre vai acontecer Eu queria terminar com uma história Dois homens Estavam num quarto de hospital Os dois muito doentes Dependendo de respiradores Um estava pior E ficava na cama Deitado Longe da janela O outro Um pouquinho melhor Ficava perto da janela E conseguia ficar sentado Numa posição Em que ele olhava Em que ele olhava pela janela Os dois se falando Ali Com dificuldade E esse que estava aqui Perguntou Vem cá O que você vê pela janela E mais de uma vez por dia Ele descrevia o que via E ele dizia Olha Aqui pela janela Eu consigo ver Uma praça muito linda Cada árvore verdejante Tem um gramado muito lindo E no meio da praça Um grande lago Tem cisnes Patos Marrecos Multicoloridos Que coisa linda Ele de vez em quando Descrevia as crianças Que corriam no meio da praça E seus pais Juntos dessas crianças Celebravam a vida Contava das criancinhas Que brincavam com seus cachorrinhos No meio do gramado Ele contava de vez em quando Do pipoqueiro Com uma bela Carrocinha de pipoca vermelha Que fazia fila Para comprar a cheirosa pipoca Contava também Do cachorro quente Do sorvete E dos casais de namorado Que desfilavam de mãos dadas E até contou muitas vezes De um casal de velhinhos Que sempre frequentava a praça E caminhavam em volta da praça Muitas vezes Sempre de mãos dadas Aquilo foi animando Aquele que ficava longe da janela Ele ficou com tanta vontade Tanta esperança De ver um dia essa praça Que ele começou a melhorar Só que depois de um tempo Ele começou a pensar Por que que ele Que ficou na janela E eu aqui Por que que ele Que tem essa vista E eu não E um dia Ele desce da cama dele Com dificuldade Vai se arrastando Vai até a cama Daquele que está Ao lado da janela Puxa o respirador E ele vem a morrer Aquele que estava longe da janela Agora sobe na cama do outro E finalmente Ele olha pela janela E quando ele olha pela janela Ele vê um paredão Sujo Descascado Cheio de mofo Algo horrível É Às vezes na vida A gente não reconhece A grandeza das pessoas Que tentam nos dar esperança Às vezes na vida Ao invés de celebrar o que a gente tem A gente começa a se frustrar Porque é alguém Que nos ajuda Que nos dá esperança Tem o que a gente não tem Conquistou O que a gente não conquistou Às vezes na vida A gente é ingrato Com aqueles que tendo Nos aproximado da esperança E aí Eu queria concluir dizendo Que hoje aqui Alguém te convidou talvez Sabe por quê? Porque queria produzir na sua vida Esperança Queria que você saísse daqui Mais esperançoso Queria que você saísse daqui Acreditando que a tua vida Vai ser melhor Queria que você saísse daqui Acreditando que Deus Vai mudar a tua história Queria que você saísse daqui Acreditando Que não vale a pena viver A vida que o mundo diz que o mundo diz que vale Não vale a pena viver os valores que o mundo apresenta E que não é idiota Aquele que se curva diante de Deus Aquele que se debruça Para estudar e ler E conhecer a palavra E a verdade A doutrina A orientação De Deus Para que tua casa seja mais feliz Para que teu casamento tenha esperança E que apesar das dores que a vida apresenta Nada disso roubo de você A paz A tranquilidade Porque uma coisa te move A esperança Do Natal E a esperança Do Natal Tem nome Porque o Natal É Jesus Hoje ele veio aqui Ele está aqui E está falando com você Olha Você pode ter uma vida melhor Eu tenho esperança Que você precisa Eu tenho alegria Que você sonha Eu tenho a paz Que o mundo não pode te dar Eu tenho as palavras De adoração Que você ainda não sabe expressar Eu tenho para você Uma força Que vai eliminar o medo Mas você tem que crer em mim E decidir viver um Natal Não apenas dia 25 Mas por toda a sua vida Você quer isso? Curve a sua cabeça Nesse momento Se você quer começar Uma nova vida com Jesus Se você quer que o Natal Reine na sua vida Se você quer que o poder de Deus Ilumine a sua trajetória Se você quer viver uma vida De acordo com os planos Do Senhor A partir de hoje Se você quer que o Senhor Dirija a sua vida Não apenas você Mas seu casamento Sua casa Sua família Se você quer força Para perdoar Quem você precisa Se você quer força Para pedir perdão A quem você precisa Eu queria te convidar A entregar a sua vida A Jesus De todo o coração Eu fiz isso Quando eu tinha Meus 8 anos de idade Eu sempre fui um garoto Brincalhão E até bagunceiro Na escola Mas eu sabia Que eu tinha Jesus Eu sempre fui um jovem Muito ativo Que gostava De me divertir Mas eu sabia Que algumas coisas Não dava Porque eu tinha Jesus Eu me tornei um homem E muito rapidamente As coisas aconteceram Na minha vida Financeira Tudo Mas eu sabia Que eu tinha Jesus E que eu precisava Manter uma ética De vida Jesus quer reinar Na sua vida Você não quer isso hoje não? Se você quer Repete comigo Uma simples oração Se você quer Que Jesus Domine a sua vida Que o Natal Nasça dentro De você hoje Repete comigo Essa simples oração Ninguém precisa ouvir Aonde você está Repete comigo Essa oração Diga assim Se você quer Uma nova vida em Jesus Diga No seu coração Sem ninguém ouvir Meu Deus Muda minha história Me ajuda a te servir Me ajuda a te buscar Perdoa os meus pecados Senhor Reconfigura Meu formato De vida Em acordo Com a tua verdade Com a tua palavra Me enche de paz Nas áreas Que eu sou vulnerável Tira o meu medo Paralisante E me ajude a crer Que o melhor dia Da minha vida Está à minha frente E que eu tenho Que correr pra lá Ah Jesus Me perdoa Dos pecados Que eu cometi E não adianta Eu falar Que eu não sabia Eu sabia Que era pecado Pelo menos A maior parte Eu sabia Mas eu fazia Me perdoa Porque eu sei Que o Senhor Perdoa todo o pecado Do nosso coração Se sinceramente Te pedimos Me dá um Natal De verdade Pelo resto Da minha vida Em nome de Jesus Amém A igreja Continua de cabeça Abaixo Chorando Eu queria perguntar Quantas pessoas aqui Fizeram esta oração Dizendo Eu quero uma nova vida Em Jesus Levante bem alto A sua mão E abaixa em seguida Porque eu queria Orar em seu favor Tem alguém Que fez a oração Comigo Deus abençoe Pode baixar a mão Deus abençoe Pode baixar a mão Deus abençoe Deus abençoe Pode baixar a mão Deus abençoe ali Pode baixar a mão Deus abençoe Deus abençoe Glória a Deus Quem mais Deus abençoe Lá atrás Glória a Deus Deus abençoe Glória a Deus Glória a Deus Lá atrás Obrigado Mais alguém dizendo Eu quero uma nova vida Em Jesus Pastor Ora pela minha vida Ora pela minha história Eu não estou nem entendendo Muito bem Como que vai ser Ei Deixa com Jesus Ele faz Deixa com Jesus Ele vai resolver A sua história Te mostrar o rumo Tem mais alguém Querendo começar Uma nova vida Em Jesus Hoje Levante bem alto A sua mão Eu quero orar Em seu favor Mais alguma pessoa Mais alguém Tem alguém Afastado Da igreja Deus te abençoe Querido Deus te abençoe Legal demais Bom Ver você tomando Essa decisão Decisão mais importante Na vida Tem alguém afastado Da igreja Querendo voltar Hoje Você está afastado De Jesus Você já entregou A vida Mas está afastado Quer voltar Para Jesus Hoje Levanta a sua mão Eu queria orar Em seu favor Tem mais alguém Querendo voltar Deus abençoe Ele atrás Glória a Deus Mais alguém Querendo reconciliar Com a igreja Glória a Deus Agora você Que está em casa Tem um whatsapp Aí um número Não tem? Vai nesse whatsapp Escreve assim Eu quero Jesus Se você está começando Uma nova vida Em Jesus Hoje Se você está começando Um novo tempo Hoje Você quer isso Escreve nesse número De whatsapp Que está na sua tela Está aí na sua tela Está vendo aí? Vai lá Eu quero Jesus Nós queremos orar Por você E ajudar você Agora você Que levantou a mão Deixa eu te fazer um pedido Fica de pé No seu lugar Fica de pé No seu lugar Por favor Nós queremos Identificar você Nós queremos Orar por cada um De vocês Pode ficar de pé Todo mundo Que levantou a mão Pode ficar Pode ficar No seu lugar mesmo Pode ficar Nós temos uma equipe Nós vamos pertinho de você Nós vamos pegar seu nome Nós vamos orar por você A semana inteira Nós vamos clamar a Deus Por você Nós vamos pedir Que Deus faça algo novo Na sua história Pode ficar de pé Todo mundo Tem mais alguém? Tem alguém que está sozinho ainda? Tem? Você que começou Uma nova vida em Jesus Fica de pé Corajosamente Declara tua fé em Jesus Não tenha medo De declarar a tua fé A tua expectativa Pode ficar de pé Tem mais alguém? Mais alguém? Nós estamos já com a nossa equipe Ao seu lado E eu queria orar por você Eu queria orar pela sua vida Vamos orar? Santo Deus Que cada pessoa Que levantou sua mão Declarando sua fé Nesse lugar E cada pessoa Que escreveu no WhatsApp Porque está pela internet Dizendo Eu quero Jesus Que seja contemplada Pelo teu favor Pela tua paz agora Toca nesses corações Ó Deus Faz o que é necessário Ser feito Que a fé dessas pessoas Se multiplique Que o amor em seus corações Se agigante E que a expectativa Do melhor Seja Deus Alguma coisa Muito real Porque não tem como Ser inferior A vida De quem está em Cristo Jesus Ah Deus Que eles aprendam A te buscar E que eles aprendam A confiar Muda a história Dessa gente Escreve o nome deles No céu Garante a vida eterna Porque a tua palavra Diz que aquele Que invoca o teu nome É salvo Não são as obras Não são os ídolos Não é religião É Jesus É o Natal Que salva Porque só Jesus É que morreu na cruz Por nós Ah Deus Escreve uma nova história Para eles No nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Muito bem Amém 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 Amém